E a música, assim, quando aquela música já entrou na tua vida, assim, tu falou, agora eu quero a música, como é que foi a tua relação com a música? Rapaz, eu cresci cantando, né, eu cresci ouvindo música, eu cresci ouvindo a rocha, né, final de semana, quando meu pai folgava, aí ele botava sempre a rocha, botava sempre música, aí eu fui criando aquele amor, né, aí fui crescendo e dentro de mim já havia essa vontade de ser cantor, entendeu? E hoje, se concretizou. Se concretizou. E quem eram as tuas inspirações ali quando tu começou? Rapaz, o Breno, o Calibrio, não tá lá embaixo. Rapaz, eu costumo falar sempre, em todas as entrevistas que eu falo, Pablo, Tayroni e Silvano Salles, esses três, cresci ouvindo esses três caras, mais Pablo, né? Mais Pablo, né? Esses três aí eram o carro-chefe de lá de casa, a Maria. As pessoas sempre falam que Pablo, Tayroni e Silvano são, assim, os maiores do Arrocha de todos os tempos, aí tu tem essa percepção, assim, o que é que tu tem a falar sobre isso? Rapaz, fala igual unha pintada uma vez, que eu vi, eu não sei, eu acho que foi com tu. Foi comigo que ele falou. Acho que não, foi uma entrevista que ele deu, alguma coisa do tipo. Foi, ele falou bem assim, rapaz, a gente tem que dar bença a Pablo, a Tayroni e a Silvano Salles, porque esses três é o pódium do Arrocha. Pablo, Tayroni e Silvano Salles. Esses três aí, é barril. Tu acha que o movimento deve muito a eles, velho? Também, também tem aquela cantora, aquela cantora que eu não sabia que ela cantava Arrocha, Nara Costa. Nara Costa, porque, tipo assim, quando nós, tu é quase da mesma idade que eu, quando a gente é muito novo ali, a gente ouvia as músicas, mas não sabia o que é Arrocha, o que é Arrocha, a gente não sabia diferenciar, né, velho? Aí, se eu sabia, tipo, mas lá na minha casa, tipo, crescia, era só Arrocha. Só isso, mas tu não sabia o que era Arrocha, só tocava aquelas bandas ali, mas tu não sabia que o estilo em si, né? É, tipo, é, mais ou menos. Mais ou menos. Tipo, ali, Arrocha é bem parecido com, deixa eu ver, com a Seresta, né? Arrocha é bem parecida com a Seresta, são gêneros diferentes, mas são bem parecidos. Eu acho que é a mesma coisa, velho, eu acho que só mudou o nome, hein? Rapaz, Arrocha é do mesmo jeito, dança é da mesma forma, é a mesma coisa. É, então eu acho que tudo é Arrocha, mas, tipo, acho bem parecido com Arrocha, o Sertanejo, chega bem próximo e o Brega de Recife, que Priscila Sena e... Priscila Sena, boa, gosta dela. Priscila Sena é outra lá? Que canta, é, canta a Brega também, esqueci agora que ela estourou recentemente aí. Então, acho o Brega... Priscila Sena... Rafaela Santos. Sim. Eu acho que as duas ali, tipo, o ritmo dela não parece que são Arrocha, velho? Rapaz, ela é de Recife, né? É de Recife. Verdade. É porque lá em Recife tem esse Brega aí, cá na Bahia tem Arrocha, então acho que é muito parecido. Eu gosto de Priscila Sena, Priscila Sena, canta demais. Até mais.